Seja bem-vindo a TMK Aralto Center, oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados, peças e acessórios, equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Aralto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona 1355, Oswaldo Cruz. Um momento inusitado chamou a atenção de internautas durante a transmissão de um telejornal ao vivo, na noite desta quarta-feira. O apresentador Fabián Londero encerrou o jornal NSC Notícias quando um cachorro passou tranquilamente ao lado da bancada. A cena foi registrada em Santa Catarina. Pouco antes dos créditos serem exibidos, uma vira-lata caramelo caminha em direção à redação do jornal. Nas redes sociais, Londero teve um momento com os seguidores e disse que a cachorra não anda, mas desfila. A cadela, que recebeu o nome de Brenda, foi aceita pelos profissionais da emissora e já virou até mais corte no local. A todos uma boa noite e a gente se vê amanhã. Nossa SC faz como ninguém faz.